Em um vídeo, o suspeito confessa ter matado em 2018 duas pessoas com golpes de uma maçaneta. Ah, os camaradas tentaram me roubar, mas aí você quer que venha na mente não, mano. Eles sabem que todos os bichos, aí eu só marquei casinha só. Marcou casinha pros caras? Aí você matou ele aonde? Matei ele debaixo de uma ponte. De uma ponte com como que você matou? Poxa, matei com maçaneta de cá. Este homem é Wagner Augusto de Laura, preso por policiais do Grupo de Investigações Criminais de Lusiânia. Ele também é suspeito de ter participado do assassinato de uma mulher em fevereiro do ano passado. A forma como esta mulher foi morta foi cruel e premeditada. E Wagner é um dos três criminosos procurados pela polícia por cometerem este homicídio. Segundo declarações da polícia civil, esta mulher, a vítima, era usuária. Então ela foi atraída pelos criminosos com o convite de usar droga. Logo depois, ela foi detida por eles e golpeada com golpes de madeira e uma faca. E ainda arrastada em uma das ruas da cidade até a morte. Arrastaram a vítima de joelhos ali até a votatória em frente à faculdade de SESP em Águas Claras. Deram, pelo que tudo indica, com objetos contundentes e cortocontundentes, facadas e pauladas na vítima e tiraram a vida dela corvalhamente. Já havia um mandado de prisão expedido contra o Wagner. A polícia civil do estado de Goiás foi acionada. O grupo de investigação de homicídios de Lusiânia fez inúmeras diligências aqui na região e logrou êxito na prisão.